Boa tarde a todos e todas. Iniciaremos a audiência pública interativa desta Comissão Especial. Resultado da aprovação do requerimento de 128 de 2003 de minha autoria. O tempo concedido para os palestrantes será de 20 minutos, não podendo haver a parte. Os deputados interessados em teclar os convidados deverão se inscrever-se previamente junto à Secretaria da Comissão. As perguntas serão feitas ao final da exposição. Estamos transmitindo ao vivo esta audiência pelo portal E-Democracia, no endereço eletrônico, www.edemocracia.leg.br. Perguntas recomendadas poderão ser feitas aos membros desta mesa por meio do bate-papo. Convido para sentar-se à mesa as professoras Tana Soeli, Azevedo Brasileiro, Angela Fátima Soligo, Silva Maria Sintra da Silva. Obrigado. 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 Obrigada. Olá. Bom, Luís, o que eu quero passar com muita alegria e agradecer também a presença, Faço a palavra à professora Angela Fatico, por 20 minutos. De estar aqui hoje falando a respeito do ensino médio e das contribuições que nós da psicologia podemos oferecer para essa discussão. Queria dizer que a questão do ensino médio é uma questão central na Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Nós temos não só discutido o ensino médio, mas discutido a juventude e as contribuições que nós temos para essa etapa da vida e da escolaridade dos jovens. Então, eu queria começar dizendo que o ensino médio público no Brasil tem representado hoje um grande desafio para os governos, para os educadores, para os gestores, para as escolas, para o país de maneira geral. E basta, para isso, ouvir as discussões e os discursos que nós ouvimos e as questões que são recorrentemente colocadas a respeito do ensino médio. Os dados de avaliação nacionais e internacionais mostram que é nessa etapa da escolaridade que se evidenciam os piores desempenhos dos jovens nas escolas brasileiras. Há uma grande defasagem na relação idade-série. Muitos jovens evadem o ensino médio antes mesmo de concluir o curso. Os dados do INEP têm mostrado isso. Também é nessa etapa que se processa a maior exclusão motivada pela condição social e pelos processos discriminatórios. Então, é nessa etapa que ficam fora da escola populações de baixa renda e aquelas que são historicamente excluídas, como os negros e os indígenas. Eu orientei uma pesquisa em 2012 que mostra isso bem claramente, trabalhando com dados estatísticos do centro escolar. Os estudos no campo da sociologia, da educação, eles vêm mostrando que o processo de construção da desigualdade social que se reproduz na escola. Em especial, no ensino médio. Então, eles mostram que a escola pública hoje, ela não oferece as condições necessárias para a boa formação, para a boa aprendizagem desses jovens. E ela não atende aos padrões mínimos de qualidade e de condições para o trabalho docente. Em pesquisas que eu realizei com jovens brasileiros de nível médio, tanto em escolas, quanto em redes sociais, o que eu encontro é uma desesperança dos jovens, tanto em relação ao seu futuro, quanto um descrédito em relação à escola. O maioria dos jovens não acredita que a escola pode mudar a sua realidade e as suas condições de existência. A pesquisando nas redes sociais, nos depoimentos livres, a escola é mostrada pelos jovens como a parte chata da vida. E que não atende às expectativas de grande parte da juventude brasileira. O próprio MEC, quando ele propôs o ensino médio inovador, ele aponta as dificuldades da juventude com relação ao mundo do trabalho. Ele indica que 60% das pessoas que estão fora do mundo do trabalho correspondem a jovens até 24 anos. E ele reconhece também a defasagem entre aquilo que se ensina na escola e aquilo que o mundo do trabalho exige. No mesmo documento, o MEC discorre sobre os problemas relacionados à organização disciplinar, há uma crítica hoje nacional à organização por disciplina, e também reconhece os problemas ligados ao trabalho do professor e a falta de experiências culturalmente enriquecedoras nessa etapa da escolaridade. Então, o MEC mesmo reconhece que o ensino médio está voltado muito diretamente para as disciplinas tomadas de modo picotado, seccionado. Bom, o documento também aponta a desigualdade histórica no desempenho das instituições públicas e privadas e mostra que nos processos avaliativos nacionais, as escolas privadas aparecem como tendo melhores desempenhos. Bom, é claro que as análises são interessantes. Essas análises, outras que nós conhecemos e lemos, vêm na mesma direção, apontam para a mesma situação. Mas as análises têm esbarrado no que eu considero um equívoco, que vem sendo reproduzido nas discussões. Que é a crença de que a escola pública de nível médio deveria preparar fundamentalmente para o mundo do trabalho e nele buscar seus referenciais. Então, quando a gente analisa as orientações curriculares para o ensino médio, essa tendência é claramente observada. E na prática, isso tem se traduzido em formas perversas, de super simplificação do conhecimento. Os cadernos, as apostilas que são adotadas em certos ditados, são bons exemplos disso. E também, no enfrequecimento da função da escola, como formadora da juventude brasileira, um descompromisso com a oferta de uma formação que permita ao jovem almejar uma vaga na educação pública superior. A gente observa, quem acompanha a escola, quem está dentro da escola, mesmo como pesquisador, acompanha e percebe isso. Há um descrédito do próprio professor de que o jovem da escola pública tenha um direito a um lugar da universidade pública. Eu vivi uma experiência recente na Unicamp. Nós temos um programa para alunos que vêm da escola pública. E esses nossos alunos foram às escolas da cidade divulgar o programa. Eles já são alunos do nosso programa e foram contar para aqueles que estão no ensino médio como é o programa, o que significou para eles entrar na Unicamp. E uma das alunas depois me relatou que ela foi, contou a experiência na sala onde ela foi, quando ela saiu, a professora disse para os alunos, textualmente, não se animem, desistam, porque a Unicamp não é para vocês. Então, essa realidade, essa situação, ela tem sido vivida por muitos jovens, não é? E é uma compreensão que eu acredito que é extremamente equivocada. Bom, então o que a gente percebe é que o ensino médio público hoje, ele não atende a nenhuma das suas supostas funções. Ou seja, ele não prepara bem para a continuidade dos estudos no nível universitário e para passar pelo rigoroso processo seletivo, que são os vestibulares ou mesmo a seleção de ENEM, e também não prepara para o mundo do trabalho, que também é precisamente seletivo. Bom, não é de se estranhar, então, a dificuldade que muitos jovens têm de se envolver, de se animar, de se encantar, de se motivar com os seus estudos no ensino médio, não é? E acaba acontecendo que eles são culpabilizados pela situação que vivem. Então, a gente ouve muito, a educação média não vai dentro porque o jovem não é motivado, né? Como se isso pudesse se dar no vazio, né? Bom, é consenso, portanto, e é consenso nos discursos oficiais, nos discursos acadêmicos, nas escolas, é consenso a necessidade de produzir profundas modificações no ensino médio. E esse movimento de repensar o ensino médio, isso que nós estamos vivendo aqui nesse momento, todas as audiências e reuniões que estão sendo feitas, ele é muito bem-vindo, ele é necessário, ele é oportuno e ele pode, sim, atuar na promoção de efetivas transformações no ensino médio, dentro dos seus objetivos, da organização curricular, a estrutura e as condições de efetivação. É que eu gosto de lembrar sempre das condições de trabalho do professor. Bom, então, na direção de contribuir para esse debate, eu acredito que há avanços que precisam ser efetivados ou inseridos no ensino médio, porque eles já fazem parte dos avanços no campo pedagógico. Primeiro, pensar os conteúdos disciplinares, os conhecimentos em sua articulação, né? Nós temos a perspectiva de trabalhar com eixos estruturantes, que sejam grandes áreas, que sejam tematizados. Então, pensar que o conhecimento, ele se construiu de forma articulada. Isso não significa apagar os conhecimentos produzidos, nem apagar a existência das áreas. Mas pensar na sua produção e na relação ensino-aprendizagem, a partir das suas articulações. Isso já está posto, já está declarado nas próprias orientações curriculares nacionais, mas não está efetivado na prática, no cotidiano das escolas. Essa é uma tarefa que ainda cumpre ser efetivada, ser realizada. Um outro elemento que hoje também se reconhece como importante é que é preciso prover os currículos de atividades diversificadas e culturalmente enriquecedoras, né? Então, a escola precisa incorporar novas discussões, novos olhares, novas leituras, novas formas de ler o mundo, de expressar essas leituras de mundo. Precisa-se abrir a novas linguagens, que são de interesse de muitos jovens, né? Campos de conhecimento que não estão presentes no ensino médio, como é o caso da psicologia, arte informática, cinema, fotografia e muitos outros. Essa perspectiva demanda o quê? Repensar a carga horária do ensino médio, que hoje é reduzida ao mínimo possível. Não é nem o mínimo aceitável, porque é inaceitável, mas é o mínimo possível. E outro aspecto que é importante é prover melhores condições de trabalho para o professor. Com carga horária que permita a ele dedicar-se a uma única escola, dedicar-se a projetos complementares, dedicar-se a trabalhar com seu aluno, ter uma perspectiva de trabalho menos adoecedora do que ele tem hoje concretamente, tendo que trabalhar em muitas escolas, com muitos alunos, muitas salas, muitos anos, e acaba fazendo o trabalho possível. Eu queria dizer que aqui a gente não desconsidera as dificuldades orçamentárias, né? De muitos estados, de municípios, não se quer pensar uma proposta desvinculada de condições reais de efetivação. Mas o que a gente pensa é que é preciso submeter as disposições orçamentárias às necessidades educacionais, e não o contrário. Acho que esse é um ponto que é ponto de polêmica, de discussão, mas é uma questão política muito importante. Bom, em conformidade com a proposta de repensar o ensino médio com conhecimentos integrados, nós precisamos pensar a formação do professor nos cursos de licenciatura. Por quê? Porque os cursos de licenciatura, em sua maioria, seguem a estrutura disciplinar. E isso acaba reforçando a organização disciplinar do ensino médio, né? Então, se você olhar os cursos de licenciatura, eles estão lá, com as disciplinas fechadinhas, organizadas em si mesmos, e isso não facilita no futuro o trabalho desse licenciando, que quando for professor, aprendeu a pensar disciplinarmente. Então, é preciso pensar licenciatura. Bom, é preciso também articular as políticas do ensino médio com as políticas no campo da educação pública brasileira. Nesse aspecto, eu quero chamar a atenção para a política de cotas nas universidades públicas federais brasileiras, para estudantes vindos de escola pública, negros e indígenas. Bom, a gente não pode manter o discurso de meramente preparar para o mundo do trabalho imediato e ter uma política de cotas para ingresso na universidade pública. A gente tem que lembrar que a política de cotas, ela continua sendo meritocrática. Eu sei que há um grande equívoco das pessoas dizerem ah, as cotas eliminam o mérito. Isso, na verdade, porque não existe vaga para todo mundo e os alunos cotistas vão se submeter, os que eram cotistas, se submeter a um processo seletivo, que pode ser o Enem, pode ser o vestibular, mas é um processo seletivo que implica um bom desempenho nesses processos. E, portanto, esses alunos da escola pública hoje que vêm pela primeira vez no país, vêm uma chance concreta de ingressar na universidade pública, é preciso que eles estejam bem preparados para os processos seletivos. E essa é uma tarefa do ensino médio público brasileiro. Bom, feitas essas considerações, eu queria agora levantar as contribuições que a psicologia pode dar especificamente a esse processo. Quero lembrar que a psicologia, desde o seu ingresso no nosso país, ela está vinculada, ela está relacionada à educação. A educação foi uma das portas de entrada da psicologia no contexto brasileiro, ainda no século XIX. E são inúmeras as contribuições da psicologia nessa área. E também é muito rico o processo de enriquecimento e de amadurecimento da psicologia no campo da educação. Acho que depois, falando pela psicologia escolar, vai falar um pouco melhor disso. Mas hoje a gente tem uma psicologia no campo da educação comprometida com a garantia de formação e aprendizagem para todos. Que é o que hoje se preconiza para a educação brasileira. Então, nesse momento, eu quero destacar as contribuições da psicologia como área de conhecimento para a formação dos jovens no Brasil. Então, ao longo da história da educação, a psicologia como campo de conhecimento, campo disciplinar, ele compõe a formação da juventude desde 1850, quando foi criado o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que foi criado com a expectativa de ser um modelo para o ensino médio brasileiro. Então, lá em 1850, compondo a área de filosofia, porque a psicologia ainda não era uma profissão, era um campo de conhecimento, mas no Brasil não era uma profissão ainda, ela surge como conhecimento importante para a formação da juventude. E ao longo da história, ela vai compondo os projetos, os planos, os desenhos curriculares do hoje chamado ensino médio. Já tivemos outros nomes. Ela também passou a integrar os cursos técnicos de nível médio e profissionalizados, ligados à saúde, ao direito, às relações humanas e à formação de professores. Então, ela tem uma centralidade nos extintos e acho que ressuscitados cursos de magistério. Com a LDB de 5692, nos anos 70, que é a LDB do período da ditadura militar, as ciências humanas, não só a psicologia, as ciências humanas saem do currículo do ensino médio. Saem a sociologia, saem a psicologia, saem a filosofia. E saem para ser substituídas por FPB, Organização Social e Política Brasileira. Alguns aqui, com certeza, estudaram isso no seu ensino médio. E essa disciplina, ela tinha um objetivo que era disciplinador. se acreditava que era possível conter os ímpetos para a juventude que cria transformações por meio de uma educação disciplinadora. E essa disciplina vem exatamente na contramão daquilo que é essencial para as ciências humanas, que é a perspectiva histórica, os processos de reflexão, a desnaturalização, a contextualização, o estranhamento. Então, as ciências humanas que vêm na direção do pensar, do pensar crítico, reflexivo, criador, elas são substituídas por uma perspectiva que era essencialmente disciplinadora. Bom, então, a gente não pode... Nossa, dois minutos. Bom, então, vamos lá. A disciplina, então, desaparece do currículo do ensino médio e da LDB de 96, depois do processo de reabertura política, de democratização, ela reaparece, ela não reaparece, né? A filosofia e a sociologia voltam para o currículo do ensino médio. A psicologia não volta. Ela só é mencionada nas orientações curriculares como temática transversal. Bom, nos últimos anos, nos últimos dez anos, nós, as entidades representativas da psicologia, tomamos a questão da psicologia do ensino médio como uma possibilidade de contribuição para a formação da juventude, criamos um movimento pela volta da psicologia no ensino médio e temos um PL que circula na Câmara propondo a volta da psicologia. Bom, quero dizer, para resumir, que nós temos... que essa defesa não é uma defesa corporativa, simplesmente. a psicologia tem se envolvido com as grandes questões nacionais, com as grandes questões que envolvem a juventude, a defesa do ECA e muitas outras e tem conhecimento sobre subjetividade humana, sobre identidade, sobre relações humanas, sobre sexualidade, sobre preconceitos, sobre a questão da escolha profissional e sobre o processo de aprendizagem que são importantes para os jovens como conhecimentos dos quais os jovens podem e devem se apropriar. Bom, somos questionados, mas vocês querem ser disciplina? Nós respondemos, nós apoiamos qualquer transformação que tenha como base um projeto interdisciplinar, mas nós temos que existir como conteúdo, como campo de conhecimento por estar presentes no currículo. senão, nós não existimos como campo de conhecimento. Como tema, a abordagem da psicologia acaba sendo incidental, aleatória e senso comum, porque acreditamos que não é formador e não é a melhor forma de trabalhar conteúdos com a juventude. Queremos dizer também que temos uma recente reformulação nas nossas diretrizes nacionais de formação em que a licenciatura volta como componente obrigatória de formação. Então, estamos alinhados com a política de governo de fortalecer a formação de professores. Queremos dizer também que muitas vezes nos dizem que não é possível inserir psicologia porque já tem muita coisa no currículo do ensino médio. Então, queremos lembrar das coisas. Primeiro, é que a gente imagina que o ensino médio precisa ser reformulado e não reformado. E segundo, que essas muitas coisas que estão sendo propostas são realmente temas. Ecologia, educação ambiental, até tabagismo tem proposta. Mas psicologia não é tema. Psicologia é a área do conhecimento com históricas contribuições para o ensino médio. Portanto, nós temos feito a discussão e a defesa do ensino médio colocando as possíveis contribuições da psicologia. As minhas colegas vão colocar outras ideias, outros conhecimentos, outras inserções da psicologia que contribuem para a educação e, ao final, a Tânia, a nossa representante do CST fecha com a nossa proposta neste momento de contribuição para o ensino médio. Obrigada, professora. Eu já Fátima, que é da Associação Brasileira de Ensino e Psicologia. Obrigado pela presença. Quero passar a palavra para a professora Silvanaria Sintra da Silva, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Com a palavra por 20 minutos. Boa tarde. Eu quero também agradecer o convite e a oportunidade de, em nome da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a BRATER, estar aqui hoje com as contribuições da entidade. Eu trouxe, eu elaborei um texto que a Carolina gentilmente passou para os presentes, para passar para o deputado de Nal. Eu vou, assim, vou tentar resumir um pouco porque eu percebi que eu me empolguei na escrita e também o objetivo não é uma aula sobre como a Psicologia Escolar e Educacional pode contribuir para o ensino médio. Então, é só apresentar algumas ideias gerais em nome da entidade. Mas, eu começo com uma epígrafe citando o nosso grande educador brasileiro, Paulo Freire, em que ele vai falar como que a gente não separa o homem do profissional. Então, já começando ali na terceira linha, não posso nas segundas-feiras assumir compromisso como homem para nas terças-feiras assumir como profissional. Uma vez que profissional é atributo de homem, não posso, quando eu desço em que fazer atributivo, negar o sentido profundo do que fazer o sentido original. Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio de todos e ao qual todos devem servir, mais aumenta a minha responsabilidade com os homens. Então, eu gosto muito dessa citação porque faz a gente pensar na nossa responsabilidade em relação ao conhecimento. E a minha fala está baseada nos avanços da psicologia escolar e educacional nos últimos anos, avanços que foram respaldados por pesquisas e práticas nessa área. e a gente já tem um sólido corpo de conhecimento para justamente poder ajudar na sequência que eu coloco aqui. E eu começo pensando, lógico, como psicóloga escolar, inicialmente, que a escola precisa ser considerada como um espaço importante no qual as pessoas que a constituem também se constituem nela. A gente não pode esquecer que mesmo quando a gente sai da escola, a escola continua na gente. quantas experiências cada um de nós aqui viveu, amizades que perduram até hoje, às vezes a pessoa que foi escolher áreas de humanas vai estudar porque teve experiências ruins com professor de matemática. Eu que sou docente de psicologia na Universidade Federal de Uberlândia, nossa, tem muitos alunos que vai fazer psicologia que falam que detestam matemática e depois se deparam com estatística e vai ter que fazer um pouco as fases para poder estudar um pouco de cálculos matemáticos. mas, enfim, tem um professor da UFMG chamado Jorge Dairel que faz umas perguntas interessantes. Ele pergunta assim, o que são os jovens? O que eles vão buscar na escola? O que significa a escola para eles? Porque a gente, às vezes, a gente pode pensar o seguinte, nem sempre os professores se fazem essas perguntas e se eles não se fazem essas perguntas, muito menos tentam dar respostas a isso. Porque, às vezes, o que o professor pensa e sente quando entra na sala de aula não necessariamente isso é correspondido ou tem alguma sintonia com os estudantes. Como a Angela falou, infelizmente, para alguns dos nossos estudantes a escola não tem sentido nenhum. Infelizmente. E é importante que a gente pare para pensar nisso. O que sentido que a escola tem ou deveria ter e o que a gente está fazendo em relação a isso? Para que vale a pena estar na escola? A resolução que define as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio vai afirmar no artigo 4º o aprimoramento do educando como pessoa humana incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E continuem um pouco mais para baixo no artigo 5º propondo a infortabilidade entre educação e prática social considerando a extensidade dos conhecimentos e dos sujeitos no processo educativo bem como entre teoria e prática no processo de aprendizagem e prossegue. Isso também tem a ver com o que a Angela falou e eu tenho que tomar cuidado até para não repetir algumas coisas que ela muito bem disse. Então, a gente tem que pensar que a escola tem muitas funções. Uma delas que é a principal é ajudar a sistematizar divulgar e preservar o patrimônio cultural da humanidade. E a gente tem que pensar que para muitas crianças e adolescentes se não for na escola muito conhecimento ele nem vai saber que isso existe na vida dele. E em relação também à escola existe uma teoria na psicologia chamada teoria histórico-cultural um dos principais representantes é um autor russo chamado Vygotsky que ele vai falar o seguinte quando a gente nasce a gente tem a possibilidade todos nós temos assim como espécie humana nos tornarmos homens e mulheres mas não de nos humanizarmos. E a escola é uma ela tem ela oferece essa grande oportunidade da gente sair da condição de mera espécie humana homo sapiens sapiens e nos humanizarmos. E algo que colabora muito nisso é a aprendizagem dos conceitos científicos porque as crianças vêm com pensamentos a respeito da vida do cotidiano lógico mas a escola a escola é uma oportunidade preciosa de se avançar nesses conhecimentos. Tem um exemplo que eu gosto muito que eu uso tanto na graduação quanto lá no mestrado na UFO em relação a como a ciência pode mudar a nossa vida é um exemplo até meio assim como eu diria prosaico mas que eu acho que eu uso pra bem uma vez eu estava fazendo almoço e eu tenho umas panelas de inox que ainda são meio antigas e se você depois que você desligar o fogo e tampar a panela cria-se um vapor lá dentro que não há ninguém consegue abrir a tampa e um dia tinha feito almoço tinha feito arroz e frango com lentilhas frango com evilha daí a hora que eu tampei a panela do frango eu falei pronto não vai ter almoço a do arroz eu me lembrei de não tampar e o marido começou a ficar nervoso eu falei calma vamos pensar daí eu me lembrei que em alguma aula na minha vida eu tinha um conhecimento de física de que os metais se comportam eu não vou falar aqui com palavras técnicas porque é na minha área mas que os metais vão se comportar de acordo com o frio com o calor de formas diferentes daí eu falei bom então o que eu fiz peguei a panela fuzendo a pia joguei em gelo pronto a panela esfriou a tampa se abriu então eu gosto de contar esse exemplo que é para mostrar como que a conhecimento científica pode fazer diferença na nossa vida efetivamente e para isso eu estou falando isso para defender a importância fundamental da escola na vida de todo estudante brasileiro bom então também é importante lembrar eu cito um autor até para ser aposentado na Unicamp o André Alpino que ele vai falar que a gente o ser humano teria dois nascimentos um biológico e um cultural o cultural ele se dá imediatamente no nascimento biológico mas a gente pode pensar e eu até cito aqui uma orientada minha que já defendeu a dissertação que também há um nascimento escolar e que é interessante ver como as pessoas sempre acabam se definindo e não lançaram a escola quando você pergunta para alguém o que você faz ou então por exemplo quando eu vou atender pais de uma criança que está tendo dificuldades na escola quando você pergunta a sua idade a pessoa às vezes até costuma se desculpar falando assim ah eu estudei só até a quarta série porque eu tive que trabalhar então mesmo que a pessoa tenha estudado pouco a escola é uma referência extremamente importante e por isso que nascimento essa expressão nascimento cultural acaba sendo bastante interessante agora vale a pena pensar que não é qualquer escola e qualquer organização de conhecimento que vai elevar efetivamente a aprendizagem e desenvolvimento isso tem que ser feito de um jeito o planejamento tem que ser bastante cuidadoso e a mediação a participação do professor ela é fundamental sempre deixa eu ir um pouquinho aqui mais para frente ainda lembrar que também e lógico a gente também precisa lembrar que a escola principalmente eu no caso da flor de escolar que a escola é um espaço potencial para encontros desde encontros mesmo namoros taqueras mas encontros de colegas de fazer amizade de assim ter que ficar de reserva no time de vôlei porque tem enfim quantas aprendizagens que nos aprimoram como pessoas são importantes também são vivenciadas na escola bom a Angela acabou falando de uma linha do tempo de como a psicologia foi se inserindo no ensino médio mas aqui também eu lembro que a gente tem também a psicologia da aprendizagem a psicologia do desenvolvimento que são áreas que vão ajudar tanto o professor como se ou se fosse um conteúdo ainda presente no ensino médio como que os sujeitos aprendem ensinam e se desenvolvem porque também é importante você saber que conteúdo pode ser ministrado para determinada faixa etária se o conteúdo o ensino ele não pode nem estar muito além da capacidade do estudante mas também não pode estar muito aquém porque ele vai se tornar desinteressante e desmotivador e daí no mínimo o que a criança vai fazer ou o adolescente é jogar bolinha de papel na cabeça do colega porque isso é mais interessante que está sendo aprendido bom em relação a psicologia a gente pode pensar que na escola haveria espaço tanto para o professor de psicologia quanto para o psicólogo escolar que são funções completamente diferentes e às vezes correm risco de se misturar por quê? porque é curioso quando a gente na época em que havia a disciplina de psicologia era muito comum haver um pedido para que esse professor de psicologia ajudasse com questões escolares por exemplo olha aquela criança está com nove anos de idade e não sabe lhe escrever então nossa ele está chorando e batendo em todo mundo vai lá dar um jeito que é o que a gente até brinca em psicologia escolar que é psicólogo bombeiro aquele que chegou à escola e magicamente vai resolver uma situação sem nem mesmo conhecer a criança então mas há espaço para esses dois profissionais e eu vou citar a Marilene Proença que ela também é da Associação de Psicologia Escolar e do Conselho Federal de Psicologia ela vai falar o seguinte em relação ao ensino de psicologia esse é um espaço eminentemente de formação de socialização do conhecimento acumulado no campo da psicologia de reflexão sobre a constituição da subjetividade humana ao adentrarmos ao campo do ensino da psicologia estamos possibilitando estudar a complexidade da formação do ser humano do que nos permite construir a cultura os valores os sentimentos os sentidos e os significados que nos permitem interpretar o mundo que está à nossa volta desnaturalizando o estabelecido mostrando sua dimensão histórico social analisando as relações de poder de constituição das instituições incluindo a escola as relações que nelas se estabelecem ou seja a psicologia nós consideramos porque ela é uma grande possibilidade de se ter um conhecimento mais profundo sobre a realidade para ir além um pouco do plano ideológico é claro que quando a gente defende a psicologia no ensino médio e como a Angela muito bem disse é uma reformulação não é uma reforma não é para ter um puxadinho sabe assim um puxadinho na casa o espaço já não está dando para caber as coisas não é por aí e lógico que como a própria Angela também comentou essa reformulação só vai fazer sentido se ela for acompanhada por um incentivo e um cuidado na formação de professores tanto na formação inicial para quem está em um curso superior como na formação continuada quem está mais de uma vez eu fiz projetos em escolas lá em Uberlândia e eu vi literalmente de professores assim olha a gente precisa de ajuda a gente não sabe o que fazer mais de uma vez e já estou terminando então em nome da Associação Brasileira de Psicologia e Soares Profissional eu penso que a gente precisa voltar a nossa atenção e as nossas ações para a formação então de estudantes de ensino médio tanto para o mundo do trabalho como também disse a Angela mas também que cada estudante a gente sabe que a questão é que realmente não tem vaga mas que seja uma escolha do estudante se prosseguir ou não os estudos no ensino superior por quê? que essa possibilidade não seja amputada do nosso jovem do ensino médio porque ensino é precário que a professora fala que ele ensina para vocês ou porque a gente às vezes usa a própria psicologia para explicações de teus e científicas dizendo que se o estudante não aprende a culpa dele mesmo e só dele e no máximo de sua família numa lógica muito perversa e excludente então que todos nós entre as nossas diferentes atribuições e funções possamos colaborar para que os estudantes se apropriem do conhecimento científico que lhes permitirá conhecer e compreender o mundo emancipar-se intelectualmente e procurar transformar em realidade brasileira é o mínimo que o futuro de nosso país merece e eu termino a minha fala apresentando as defesas da Abratee por está ali na penúltima página se alguém está seguindo o documento uma educação que promova a humanização dos alunos que eu não falei com seus conteúdos sobre o conhecimento da relação indivíduo-sociedade subjetividade e objetividade a psicologia pode colaborar para que o aluno conheça a realidade e possa tomar consciência sobre ela e transformá-la dois um processo de ensino-aprendizagem no ensino médio que promova o desenvolvimento psicológico dos alunos aproveitando que nessa fase o conhecimento técnico-científico é fundamental três a defesa de uma escola que realmente prepare o aluno no que se refere à apropriação dos conhecimentos das várias ciências da arte aqui eu faço questão de valorizar a arte a gente tem uma empresa cultural imensa no nosso país infelizmente os estudantes têm acesso ao que? ao que está na mídia infelizmente se a gente for pensar estou pensando agora por exemplo maracatu que a gente ouve quando vai ao estado de Pernambuco pouquíssimo se expressa geralmente os estudantes acabam tendo contato com o que está aí na mídia e maracatu infelizmente tanto no exemplo nosso país é muito mais rico e a escola também tem essa função de ampliar os horizontes culturais quatro uma escola que não separe trabalho braçal de trabalho intelectual que leve realmente os jovens a pensar intelectualmente sobre a vida prática e atuação profissional então é isso rapidamente o que eu teria a dizer em nome da Abrape muito obrigada quero agradecer a contribuição da professora Silvia Maria sempre da Silva da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional passa a palavra para a professora Angela de Fátima não acho que é a Tana brasileira do Conselho Federal de Psicologia 20 minutos Boa tarde a todos gostaria de agradecer aqui na presença do deputado Reginaldo Lopes a oportunidade de estarmos participando dessa audiência pública de tamanha relevância diria para o futuro do nosso país porque pensar o ensino médio refletir sobre ele pensar na realidade que deparamos nesse mundo globalizado precisa realmente como eu diria cortar na carne é necessário encarar de frente esse contexto que é um contexto que foge ao controle dos países dos estados é um controle que está além do estado nacional a gente sabe que as mudanças no mundo do trabalho elas estão diretamente vinculadas a uma rede de conexão que tanto implica impactos na economia dos estados como também na sua educação a gente sabe que nesse mundo globalizado a educação é uma estratégia e o capital humano hoje ganha um espaço que a gente sabe que não basta apenas a escolarização como nós a conhecemos no sentido formal do sistema do sistema de ensino então eu vou pedir a vocês se me permite o André vai me auxiliar na exposição eu fiz uma opção por em vez de produzir um texto fazer uma diapositiva para a gente fazer um pouco uma interatividade aqui com vocês então nós gostamos sempre que vamos expor iniciar por favor André de que lugar nós estamos então nós queríamos estar aqui enquanto Conselho Federal de Psicologia na pessoa do Humberto Verona nosso presidente por favor André o Conselho o que é o Conselho Federal todos sabem o Conselho Federal é uma autarquia criada pela lei 5766 de 71 e tem duas principais funções muitas outras mas a gente aqui trouxe duas que acreditamos pertinentes para essa presença nesse momento dessa comissão o primeiro que normalmente é como se percebe os conselhos profissionais orientar disciplinar e focalizar o exercício fiscalizar desculpa o exercício da profissão de psicólogo mas nós também temos outra função que é estratégica e que esse plenário que é o plenário 15 uma coincidência o nosso plenário da gestão atual chama-se plenário 15 nós temos um compromisso que é servir de órgão consultivo em matéria de psicologia então nesse sentido por favor André nós trouxemos só como uma pequena ilustração uma das participações que o Conselho Federal de Psicologia tem feito junto a essa casa na época que se discutiu no seminário escola sem homofobia do Congresso Nacional em 2010 então nós estivemos presente aqui participando desse seminário através das comissões de legislação participativa direitos humanos e minorias educação e cultura aqui da Câmara de Deputados e do Senado Federal então um pequeno exemplo para dizer que a presença nossa por isso pedimos e agradecemos essa oportunidade para demonstrar que o Conselho está sensibilizado e tem procurado atuar junto às políticas públicas porque nós escolhemos algumas fotos aqui algumas nenhuma delas deixa de ser realidade é pena que algumas são realidade para um grupo grande da população e outras para uma minoria então como nós estamos sempre em defesa dos direitos humanos de uma democracia equitativa que realmente atenda a inclusão de todos como a nossa constituição requer nós fazemos fotos onde a gente vê que na maioria dos jovens principalmente dos jovens de classe que nós chamaríamos de classe baixa ou aqueles desfavorecidos dos bens culturais esses jovens eles terminam na maioria das vezes sendo quem lota as cadeias que nós temos e nós estamos hoje vivendo um momento importante de discussão da redução da maioridade penal e normalmente a gente só imagina o impacto que é forte quando a gente vê um jovem com idade de 17 anos estupando uma jovem uma mulher dentro de um ônibus em pleno dia no Rio de Janeiro a gente vê a gente vê um outro jovem dando um tiro sem motivo porque roubou um celular e o outro jovem nem se mexeu mas ele mata a vida da pessoa parece que virou uma banalidade e aí a gente vai imaginando que reduzir a cidade a gente vai garantir que esses problemas diminuam e o CERN não está nessa questão mas a frente eu vou trazer alguns aspectos de cunho relacionados a esse impacto tecnológico que as sociedades hoje estão vivendo nós temos aqui escolas onde os computadores você vai dar aula os alunos já chegam com seu netbook ou já estão na grande maioria com seu celular conectado à internet mas quantos da população brasileira estão nessa inclusão digital?